Beleza pessoal, chegando com o vídeo aqui no canal, estamos aqui na Esposec, 4, 5 e 6 de junho, você é nosso convidado especial e a vivência está presente aqui. E olha quem está do nosso lado, o nosso amigo Ivan Cabral, que vai falar um pouquinho pra gente sobre a Esposec. Rapaz, primeiramente é um prazer aqui, é a primeira vez que eu conheço meu amigo Naldo pessoalmente, a gente se fala muito, mas pessoalmente é a primeira vez, é uma honra conhecer essa pessoa maravilhosa aqui, um grande ser humano, um grande profissional. A Esposec é uma feira muito importante, é uma feira de segurança, mas ela também acabou se transformando em uma feira de fabricantes de satélite. Então ela, com muitos distribuidores, muitos logísticos trabalham com as duas tecnologias, segurança, satélite também, enfim. E a gente está aqui, a Vivência, com um mega stand pra vocês, pra receber todos vocês, e pra apresentar novos produtos, as novidades dos novos produtos. Então aí eu vou deixar aqui pro Naldo, pro Neri, pro Marco, pro Zezinho, pro Clodoaldo, pro Mica, né, pra eles mostrarem as novidades pra vocês aqui do stand. Então tem muitas novidades. A Vivência tem um compromisso de trabalhar pro antenista. Tudo que a gente está trazendo aqui é pra vocês, e a Vivência é muito grata, porque esse stand aqui é o stand de uma marca que é representada e que está sendo construída pelo antenista. Meus amigos, muito obrigado a todos pela consideração, pela parceria. E vocês têm o meu compromisso da Vivência, da gente evoluir, trazer novos produtos pra vocês, melhor suporte, melhor assistência sempre. Tamo juntos, viu? Obrigado por tudo. Maravilha a todos. Obrigado, Ivan. E no decorrer dos dias aí, eu vou estar mostrando aqui no canal todas as novidades dos lançamentos que a Vivência vai estar lançando aqui na feira. E você aqui de São Paulo, pode chegar aqui, visitar a gente, tirar uma foto e fazer um filme com a gente aqui. Abraço, pessoal. Um abraço. Muito obrigado a todos aí. Tudo de bom.